A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Let's go! Os domínios de além-mar, cada pirata quer ser rendido. Como já mencionado antes, terá o gracioso perdão real. Referência aos atos de pirataria cometidos... ...e a criar... ...antes do próximo dia, 5 de janeiro. E assim declaramos e ordenamos a todos os nossos almirantes, capitães e oficiais do mar... ...e a todos os nossos governadores e comandantes de qualquer forte, castelo ou outros locais sob nosso domínio... ...e a todos os nossos oficiais, civis e militares a capturarem tais piratas que recusam... ...a rendição em conformidade. ... ... ... Stop! Get training me, you dumb chum! You ass it! Don't lose sight of them! . . . . . . . . . Alarm! Rouse yourselves, you dullards! . 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 Eu rezo para que tomem uma decisão prudente, senhores, e aceitem o perdão real assim que vossos corações permitirem. Até tal hora, estareis todos confinados em Nassau. Desculpai-me por isto. Mas frente a julgamento público, o perdão é a sua melhor chance. O governador fala de maneira otimista, Ferdinand. Ouçais isto. Aceiteis o perdão real imediatamente, ou quebraremos teus pescoços e destruiremos esta cidade. E isso até não sobrar nada. Paz, Comodoro Chamberlain. Somos mensageiros, não carrascos. Não ainda. Oh, obrigado, senhor. Deus te ajude. Encarar isso como um golpe de sorte, rapazes. Deveríamos aceitar o perdão real e recuperar a dignidade que temos. Prefiro ser enforcado a me render aquele tolo. Pensa bem, Vang. Tivemos aqui a rara oportunidade de criar algo do nada e transformá-lo em um governo feito e mantido por homens visionários. Mas em dois anos destruímos tudo. Não vou mais repetir este erro. Ele fala a verdade. Vós, trouxos, não a suportareis. Onde é? Se esse cabeça é de vento, irei vê-los na força. Todos estareis mortos. Malditos! Preciso de uma bebida. Preciso de uma bebida.